Olá, meu nome é Gabriela De Gino, eu sou teacher de língua inglesa e hoje vamos focar sobre leitura e interpretação de cartuns, tirinhas e charges na nossa prova de língua estrangeira. Esses gêneros, eles costumam cair muito na nossa prova e como é que a gente faz, como é que funciona a leitura e a interpretação desses textos? Então, os cartuns, as tirinhas e os charges, eles são compostos de linguagem verbal e de linguagem não verbal, ou seja, texto e imagem. Muitas vezes, composto apenas pela linguagem não verbal, mas majoritariamente pela linguagem verbal e não verbal. Ok? Vamos responder uma questão para tentar compreender e ver se ficou claro a nossa compreensão. Cartuns são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre os nossos próprios comportamentos e atitudes. Inclusive, é uma questão que diz qual é o significado dos cartuns. Então, nesse cartun, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a... Vamos analisar juntos. Temos dois personagens. O primeiro personagem diz... E o segundo personagem responde... O que que está acontecendo aqui nesse cartun? O primeiro personagem, ele faz o uso da linguagem coloquial, ou seja, da linguagem informal. Já o segundo personagem, ele responde utilizando a norma padrão. Então, o primeiro diz... Não tem jeito, não tem forma de vocês estarem aqui se vocês não falarem um bom inglês. Um inglês real good. E o segundo responde... Sure, é claro. May I suggest you avoid double negatives, ou seja, eu te sugiro que evite usar duplas negativas. And don't forget to use an adverb. E não te esqueça de usar os advérbios. Então, vamos olhar as alternativas e entender o que que o nosso comando está pedindo. Nesse cartun, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia... Ou a letra E, a facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. Uma vez que há essa dificuldade de dois de compreenderem, ou seja, um faz o uso da linguagem coloquial e o outro da norma padrão. Um, digamos que atacando o outro, ficamos com a letra B. A dificuldade de reconhecer a existência de diversos, diferentes usos da linguagem. Então, obrigada por assistir a nossa vida. Nos vemos nas próximas aulas. Curtam, compartilhem e comentam aqui embaixo em caso de alguma dúvida. Tchau. 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 Tchau.